Mais de 2 mil profissionais cubanos que participam do programa Mais Médicos estão se deslocando para as capitais dos estados onde vão trabalhar. O novo grupo vai atender a população de 1.250 cidades. Movimento intenso durante todo o fim de semana na base aérea de Brasília. Mais de 2.100 médicos cubanos de malas prontas rumo às cidades onde vão iniciar a última etapa do programa Mais Médicos. O ministro da Saúde acompanhou o embarque do grupo. Os profissionais vão ser distribuídos em 1.250 municípios. Mais de 70% deles vão para o norte e nordeste. Salvador, Macapá e Rio Branco são algumas das capitais que receberam os médicos. Nessa capital do estado eles vão fazer a última semana do acolhimento da avaliação. Eles conhecem os hospitais de referência, conhecem as expressões do estado, conhecem onde fica a base do SAMU, conhecem onde fica o centro especializado, porque eles vão atuar no interior ou na periferia das grandes cidades e podem em algum momento precisar encaminhar pacientes para esses centros de referência. O início do atendimento nas unidades de saúde está previsto para 9 de dezembro. Esses médicos vão se juntar aos 3.678 profissionais que já atuam no programa, totalizando 5.796 médicos em mais de 2.000 cidades. O ministro da saúde fez um balanço do programa e disse que a meta de garantir médicos nos municípios mais necessitados do país até o final de dezembro vai ser atingida. É um balanço muito positivo, primeiro porque em dezembro nós vamos garantir que todos os municípios prioritários que solicitaram médicos tenham pelo menos um médico atendido.